Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Santos, no Memorial Ecumênico. Aqui que é um cemitério vertical, não é? O pessoal pediu muito para a gente estar prestando homenagens aqui. E no vídeo de hoje teremos dois homenageados, que são o Chorão e o Champion da banda Charlie Brown Jr. Eles estão aqui, sepultados, bem próximos. Apenas andares diferentes, não é? E hoje é dia de prestar a homenagem para eles, que tantas pessoas pediram que a gente estivesse fazendo essas homenagens. E eles não poderiam ficar de fora. Então hoje, chegou a vez deles serem homenageados. Eu já peguei na administração a localização do túmulo deles e o primeiro homenageado será o Luiz Carlos, que é o Champion. O Champion, pessoal, ele faleceu seis meses após o Chorão. Muitas pessoas dizem que ele estava sofrendo muito com a perda do seu amigo, não é? Apesar de eles terem brigado e não estarem mais tão próximos. Mas muitas pessoas dizem que ele estava sofrendo muito. E com a retomada da carreira, após a perda do Chorão, ele estava muito triste, não é? E ele saiu para jantar com a sua esposa, que estava grávida. E ao retornar para casa, pessoal, ele foi para o quarto. E as pessoas dizem que eles haviam discutido no restaurante, não é? Onde eles estavam jantando. Isso juntou mais coisas ao que ele já estava passando, não é? Não que esse seja o motivo do que aconteceu. E ao entrar no quarto, ele pegou e atentou contra a própria vida em um disparo de arma de fogo. E com isso, faleceu o Champion. Ele que é considerado um dos melhores músicos brasileiros, não é, pessoal? Então, para ele, é a nossa homenagem. Vamos lá. Tem esse setor aqui também no cemitério, pessoal? Onde tem vários pássaros aqui, não é? Muito bem cuidado, ó. Entre eles, ó, tem o pavão azul. Como vocês podem ver, ó. Bastante demais aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui de perto. Bem espaçoso, não é? Para eles não ficarem muito agitados, não é? De galinha, galo, pavão, peru, tem tudo aqui. Arara, ó. Aqui é a plaquinha, não é? Falando do pavão azul. Aqui, vocês podem ver, ó. Tem uns pássaros ali, ó. Daquele local. Não sei, mostrando um pouquinho para vocês aqui. O nome de dizer já é maior que tudo. Não existem distâncias do meu novo mundo. Se essa canção dá dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Se quem eu amo tem amor por mim. Eu sei que ainda estamos muito longe do fim. Na minha vida, tudo acontece. Mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Histórias, nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. A vida me ensinou a nunca desistir. Já estive aqui olhando o cemitério, pessoal. Fui no local onde ele está sepultado, não é? Quem quiser visitar, pessoal, ele está no oitavo andar, na ala H, no número 3.1. É aqui, ó. Ele está aqui sepultado. E aqui, pessoal, também tem outra pessoa sepultada. Maria do Carmo Coelho Duarte. É a mãe do champião. Ela nasceu no dia 19 de junho de 1953 e faleceu no dia 26 de junho de 2019. 19 de junho de 2019. E aqui em cima, Luiz Carlos Leão Duarte Jr. nasceu no dia 16 de junho de 2019. E faleceu no dia 9 de junho de 2013. E aqui tem uma mensagem, pessoal, que é de uma música. Eu não sei que um dia vamos nos reencontrar e caminhar no mesmo passo do bombear, do coração e da alma. O champião. Então, aqui, né, o pessoal estava pedindo bastante, né, o local onde ele está sepultado. Vou mostrar aqui para vocês bem de perto. Tem aqui uma flor artificial. E esse é o local onde repousam os seus restos mortais, né, pessoal? Ele está aqui junto com a sua mãe. Podem ver aqui o corredor, ó. Um local muito silencioso mesmo. Então, esse é o local onde está sepultado o champião. Fica aqui, né, pessoal, a nossa homenagem ao champião. Pelo que ele fez pela banda Charlie Brown Jr., né. Ele que partiu muito cedo, né. Infelizmente, ele atentou contra a própria vida, deixando uma esposa grávida, que hoje a criança já é nascida, né. Então, muitas vezes a pessoa se encontra em um desespero, né, sem ter um caminho a seguir, estar desorientada. Eu acredito que ele estava passando por esse momento de dificuldade na vida dele, né. Muitas vezes a gente tem que tentar buscar, conversar, encontrar pessoas que queiram se aproximar, que queiram nos levantar nos momentos difíceis. É muito fácil as pessoas criticarem, né, querer questionar porque você está desse jeito, está passando por isso ou aquilo. Mas tentar ajudar, dificilmente aparece alguém que quer estender a mão e ajudar. Então, essa é a nossa homenagem para o champião do Charlie Brown Jr., que tanto fez pela música brasileira. E até hoje é lembrado pelo seu jeito descontraído no palco, né. Então, fica aqui a nossa homenagem para ele. E que essa homenagem se estenda à sua mãe, que está aqui junto com ele, e a toda a sua família. É isso aí, pessoal. Já mostramos o local onde está sepultado o champião. E agora, dando seguimento, vamos ir no corredor onde está sepultado o Chorão, né. O grande vocalista do Charlie Brown Jr. Ele que, infelizmente, perdeu a vida tão jovem, né, um pouco mais de 40 anos. Eu vou mostrar para vocês o local onde repousam os seus restos mortais, né. Ele que, infelizmente, foi vítima de uma overdose, né, de cocaína, né. Então, eu estarei indo mostrar para vocês o local onde repousam os seus restos mortais. É aqui no mesmo cemitério, né, como eu falei, do champião. Então, por isso o vídeo foi gravado junto, dos dois. Por eles terem sido amigos, participarem da mesma banda. Então, vou mostrar agora onde está os restos mortais do Chorão. Tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Como é difícil acreditar que eu chegar onde estou, que minha vida ia mudar e mudou. E atrás do que quis, é, sabia só assim, podia ser feliz. Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz? O homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Diz, os loucos sabem, os loucos sabem. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui a toa. Vamos viver, vadia. Tchau. 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 Vocês podem ver o cemitério, pessoal, aqui. Muito caldo mesmo. Ele está em um desses corredores, olha. Ele está na ala M, aqui no quinto andar, não é? Aqui, olha. Aqui, olha. Ala M, vou marcar aqui a ala M. E aqui é o quinto andar. Então, por aqui onde ele está. Muito bem organizado o cemitério aqui, viu, pessoal? Muito bonito mesmo. Aqui, olha. Vou mostrar para vocês mais de longe. Esse é o local. Alexandre Magno Abramo. O Chorão nasceu no dia 9 do 4 de 1970 e faleceu no dia 6 do 3 de 2013. Esse é o Chorão. O pessoal estava pedindo bastante, né, para a gente estar mostrando. Então, é aqui, pessoal. O Chorão. O Chorão é um grande vocalista da banda Charlie Brown de Minas. Aqui, o pessoal é bem receptivo, viu, no cemitério. E quem quiser vir visitar, olha. Fique à vontade. Emprestar suas homenagens, não é? Então, esse é o local. Vocês podem ver, olha. Tem bastante verde, olha. Muito calmo mesmo o local aqui. É isso aí, pessoal. Então, essa é a nossa homenagem, né, para o Chorão. Que partiu tão cedo, né? Deixou um legado imenso para trás, né? Através das suas músicas, das suas letras. Ele que tinha uma personalidade forte, né? Mas que conquistava multidões com o seu jeito. E que, mesmo com uma personalidade forte, muitas vezes, era apenas um jovem garoto. Que precisava de atenção, de alguém que estivesse ao seu lado te apoiando. Então, essa é a minha, a sua, a nossa homenagem para o Chorão.